Estamos em um ano desafiador e o setembro amarelo nunca significou tanto. Não viremos as costas para um problema que é de uma sociedade inteira. Você que está sofrendo, busque ajuda profissional, médica, de amigos, de um familiar. Não tenha vergonha de ter sentimentos, de contar seus sentimentos, seus medos. Só máquinas não possuem. Somos humanos. Graças a Deus somos humanos e o Todo-Poderoso nos quer bem vivos, superando todos os desafios. Pois Jesus disse, sois a luz do mundo e o sal da terra. Amém. Amém.